Viva em mim dizendo que saber demais Só poderia me trazer problema Seguindo a nossa é uma benção, disso eu já sei Mas eu nunca aprendo o que eu tinha que aprender Que fica quieta pode ser melhor pra você Mas eu não consigo, não sou capaz de acreditar Na primeira coisa que eu ouvi falar Eu sempre quero pesquisar, talvez seja minha sina Ignoração é uma benção, aprenda a receber Ignoração é uma benção, aprenda a receber Eu não tô nada bem, eu ando estressada Saber da verdade pareceu uma oscilada Talvez por isso eu vejo todos tão felizes Quem manda livros inventam dos fatos Quebrando vidas porque não querem aceitar E não vão parar de se calar Ignorância é o que há Ignorância é o que há Não sou capaz de acreditar Na primeira coisa que eu ouvi falar Eu sempre quero pesquisar Talvez seja minha sina Ignoração é uma benção, aprenda a receber Ignoração é uma benção, aprenda a receber É, 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 é É, 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 é Olha bem, olha lá Aquele brilho no céu seria um avião O Messias vai voltar com suas armas E seus expulsos matem os pobres Soltam os canalhas, são todos tralhas Olha bem, olha lá Aquele sangue no chão é de alguém relevant O Messias vai falar Não sou capaz de acreditar Nessa baboseira que eu ouço falar Será que um dia vai passar Talvez seja minha sina Ignoração é uma benção, aprenda a receber Ignoração é uma benção, aprenda a receber É, é, é Ignoração é uma benção, aprenda a receber Ignoração é uma benção, aprenda a receber Ignoração é uma benção